é meu óculos que linda eu tô linda vê se eu tô linda eu tô linda vê se eu tô linda eu toquei linda demais linda demais linda pra você amor da minha vida você que linda demais linda demais mãe eu tô elogiando essa foto aqui a barriga tá sarada aqui tá igual a minha dividida chope do lado e turismo do outro mas de vez em quando eu tomo uma chopada assim na roda dos amigos não é que eu tô impressionado com a Mirela porque ela come muito você fez a dieta uma semana amor hoje é terça uma semana eu tava comendo fast food a Mirela come muito cara impressionante ela tirou o sal não mas aí agora na segunda-feira comecei uma dieta direitinho agora eu vou tocar na dieta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bicho Pega o bicho, por favor Amiga, pega O bicho, pega o bicho, por favor Pega o bicho, por favor Pegou o meu RG? Peguei Habilitação, tudo ok? Vamos embora Bom, gente, terminei a sessão de foto Cheguei em casa correndo, como vocês viram Não foi de carro que você veio? Cala a boca, estou falando da minha mulher, minha senhora Por favor, não desrespeita Foi de carro, você vai reto Eu sei que vou reto, daqui a aqui Pronto, vai Obrigado, senhora Foi de carro, querido Voltando ao assunto Mas Hoje tem o lançamento de DVD de uma amiga amiga Ela está atrapalhando, a senhora Eu não faço isso Eu sei, a senhora está falando em inglês Eu nem acabei o curso de inglês, está profundo Não, não, você Ah, tá, tira Hoje tem o lançamento de um DVD de uma amiga minha Cantora sertaneja, que é a Fernanda Costa Que ela canta muito Aí com participação de Bruni Marrone E nós vamos lá para prestigiá-la Entendeu? E a gente aí está a caminho, estamos atrasados Pra variar Né, amor? Por que será, né, amor? Porque você atrasou Aí a dona Valentina quer brincar Ela quer, né, atenção Aí tem que conciliar isso tudo Cuidado se eu frear, você vai bater a cabeça aí no espelho Tá limpando meus dentes Por que você não escovou? Não tive nem tempo Legal, bacana Tá ensinando bem as pessoas Tu não tem fio dental aí? Não, não, estou de cueca Ela está agora tirando o alface Precisa renovação de votos É? Você vai se candidatar a vereador, deputado? Não, para você me pedir em casamento novamente Você tem certeza que o homem erra duas vezes? Para ver se eu aceito Olha só, eu casei com ela direitinho Tem até as imagens na internet aí, Leandro Casamento bacana, bonito, só gente legal Amigos Ela quer casar de novo Inovação de votos Você quer casar porque você acha bonito Você me ama ou porque você acha legal a festa? Os dois A festa, é A mulher gosta de festa Os dois Isso, gente Porque ela não queria fazer festa de casamento Ela falou Não, amor Eu achei maravilhoso Ela ser econômica Não queria gastar Porque toda mulher Acho que sonha em casar Ter uma festa bacana E a nossa foi muito legal, né? Foi linda Quer colocar as imagens agora Para você relembrar? Olha aqui, olha Quero Para poder limpar meus dentes Tirou já o feijão de dentro Olha ali, olha Nossa senhora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto